Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Nessa manhã, meu Deus, eu entrego nossas vidas nas tuas mãos. Entrego todos aqueles que estão inscritos no canal. Meu Deus, que tu possa visitar nessa manhã. Que eu possa dar um dia alegre, um dia abençoado. Senhor, que o Senhor possa vir com a cura, com a libertação, com a salvação, com a transformação. Senhor Deus, que o Senhor possa fortalecer e sustentar os teus filhos que te clamam, que te buscam. Teus filhos que estão ligados, Senhor. Em ti, aqueles teus filhos que estão procurando te obedecer, que estão confiando em ti. Que o Senhor possa visitar, Deus, nessa manhã. Deus, tu possa jogar todo o mal na vida dos teus filhos por terra. Que toda ação do inimigo não tenha efeito nenhum contra os teus filhos. Deus, abençoa teus filhos, abençoa tua igreja, abençoa teu povo. Pai querido, Pai amado, também entrego aqueles, meu Deus, que vão ouvir essa oração. Que não ainda te conheceram, ainda não acredita, Senhor, que tu és um Deus que tudo pode. Ainda não tiveram uma experiência contigo, uma intimidade. Senhor, que nessa manhã eles também possam ouvir, ouvir a tua voz, oh Deus. Que o Senhor possa falar no coração dos teus filhos. Que possa falar no coração daqueles que são teus também, que estão afastados. Aquela ovelhinha que está afastada, que está triste, que está desanimada. Aquela ovelhinha que está sem saber o que fazer, sem saber o caminho, Senhor. Está se sentindo sozinha, abandonada. Está se sentindo injustiçada. Que o Senhor possa alcançar nessa manhã. Pai querido, nessa manhã, entra em lugares que nós não estamos indo, Senhor. Mas que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas. Nos hospitais, meu Deus, entra nos hospitais. Salva, liberta os médicos, Senhor. Cura eles também. Dá vitória, Senhor, aos teus filhos. Visita todos que trabalham. Todos que estão se levantando para trabalhar, Senhor. Toma nas tuas mãos. Oh Deus eterno, Deus santo, obrigado por um novo dia que se inicia. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia lindo, maravilhoso, Senhor. Pelo oxigênio que o Senhor está nos dando. Pelo tudo que tu criaste, Senhor, para a nossa vida, para a nossa alegria, para o nosso sustento. Deus, muito obrigado, Pai. Pai, nessa manhã, eu te rogo, em nome de Jesus, Senhor. Cura, liberta, salva. Toma aquele que está oprimido, que está amargurado. Que se está se sentindo abandonado. Visita, Senhor, fortalece, sustenta, levanta pela mão, meu Deus, aquele que está caído, aquele que está sentindo fraco, sem força para te buscar, sem força para orar. Oh, Senhor, sustenta essas vidas nessa manhã. Levanta, meu Deus, Pai eterno, Pai querido, nessa manhã, eu te rogo, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Segura na mão dos teus filhos, segura na mão, Senhor, dá força àquele que está sem força nenhuma, Pai. Oh, Santo Deus, oh, Deus de Israel, oh, Deus do Brasil, oh, Deus do Senhor, do Universo, Criador do céu e da terra. Louvado, glorificado é o teu nome nessa manhã. Toda honra, toda glória seja dada a ti, oh, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas vidas nessa manhã, oh, Deus. Que o Senhor possa tocar nos corações. Toma a minha família nas tuas mãos. Toma os teus filhos nas tuas mãos. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma esse lugar em tuas mãos. Toma o Brasil, oh, Deus, em tuas mãos. Nos dá vitória, nos ajuda a, Senhor, fazer tudo quanto o Senhor nos ordenar. Que nós possamos ouvir a sua voz. Que nós possamos, Senhor, Jesus querido, ser tocado por ti nessa manhã. Visita aqueles que estão nos presídios, presos lá, Senhor. Salve e liberta aquelas vidas. Que eles possam, Senhor, Jesus, te aceitar. Que eles possam, Jesus, entregar a sua vida em suas mãos, meu Deus. Pedir a misericórdia, pedir o socorro, Senhor. Porque o socorro vem de ti. Pai, o socorro vem do Senhor dos exércitos. O socorro vem daquele que criou os céus e a terra. O homem não pode em nada, meu Deus. Mas, Senhor, é tua mão poderosa que nos sustenta. É tua mão, Senhor, que levanta o homem caído, a mulher caída. Levanta homens e mulheres que tenham compromisso contigo. Levanta homens e mulheres que desejam fazer a tua vontade, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai eterno. Nessa manhã eu entrego em tuas mãos. Oh, Santo Deus. Oh, remene, haim, nikou, balaço, ide, canta, labás. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito da verdade. Alegre-se de coração, meu Deus. Derrama a tua bênção. Derrama a tua unção. Aleluia. Receba o som. Receba a força. Receba a alegria. Receba a paz. Receba a saúde. Receba em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, ouvinte da palavra de Deus. Receba a paz. Receba o som. Aleluia. Deus, derrama sobre os teus filhos que te clamam. Derrama sobre os teus filhos que estão clamando. Derrama sobre os filhos que vão ouvir, Senhor, essa oração. Derrama, Deus, que eles possam ouvir e ser tocado por ti, oh Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito da verdade. Tenha misericórdia, teus filhos. Toma, Senhor, todos os canais que estão ligados comigo em tuas mãos. Toma todos os teus filhos, Senhor. Oh, Aleluia. Que essa oração possa chegar, Jesus, a lugares, meu Deus, que eu não possa ir. Mas que o Senhor possa entrar, Senhor. Que o Senhor possa salvar, libertar essas vidas. Para a honra e para a gravação do teu nome, Senhor. É o que eu te peço. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. A paz, ouvinte da palavra de Deus. Que você possa aceitar o Senhor, Deus, nosso Criador, o Eterno, como seu único e verdadeiro Salvador de sua vida. Se você aceita Jesus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Toda criação revela. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. As plantas, os pássaros. Aleluia. Tudo que há vida, louva o Senhor. Que você possa ser abençoado nessa manhã, ouvinte da palavra de Deus. Amado, se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para que possa chegar às pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, Jesus, igreja. A paz do Senhor, irmãos, amados. A paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo de Israel. Maravilha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus.